Salve gente, boa tarde, hoje a festa é especial, vamos curtir juntos os melhores momentos do nosso programa este ano, aquela emoção, muito clima, vibração, a turma de casa, você aqui, todo mundo ligado, vamos lá, vai começar Geração 80 Especial. Olha a Blitz chegando. Nada, nada, eu quero ver o Blitz do Geração 80. Só que essas noites você tá caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso. E você fica pensando naquela menina, você fica torcendo e querendo que ela estivesse. Aí finalmente você encontra o grupo. Que felicidade, que felicidade, que felicidade, que felicidade, você convida ela pra sentar, muito obrigada, garçom, uma cerveja, só deixou. Desce dois, desce mais. Amor, desce uma função de batata frita. Ok, você venceu, batata frita. Você diz pra ela Tá tudo muito bom Tá tudo muito bem Mas realmente Mas realmente Eu preferia que você estivesse Você não soube me amar 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 Todo mundo dizia Que a gente se parecia Procheio de tal e coisa e tal E realmente a gente era A gente era um casal Tá um casal sensacional Você não soube me amar Você não soube me amar Você não soube me amar Você não soube me amar